A exposição é fruto de oficinas realizadas com moradores do bairro Ruzel. As oficinas Fotografia na Comunidade e Reciclar e Criar foram apoiadas por programas de incentivo cultural da Secretaria Municipal de Cultura. Nós abrimos as inscrições gratuitas para pessoas de 14 a 70 anos, algumas pessoas se inscreveram. Nós realizamos o trabalho durante seis meses de oficinas teóricas e práticas, desenvolvendo a questão da tecnologia na fotografia e também da contextualização na arte. Esse estudante que participou da oficina descobriu nas fotografias uma oportunidade para fazer arte. Porque fotografar é isso, é arte, é também você conhecer a dinâmica de uma imagem, é você saber da luz, de onde que vem a imagem, saber a dimensão da imagem. Acho que hoje em dia, muita gente às vezes vai tirar uma foto, mas não sabe o que tem através de uma foto, que é só você chegar lá e apertar o disparador. Mas não, tem uma série de coisas envolvidas na fotografia. Fotografar é um hobby antigo dessa dona de casa, que com as técnicas aprendidas, pretende se aperfeiçoar na arte. Pretendo, assim que tiver novas oportunidades, que eu ficar sabendo de novos cursos, eu quero me ingressar. Dona Laura participou da oficina com materiais recicláveis, envelopes, caixas de presente e outros materiais produzidos com papéis que não seriam mais utilizados. Agora, ela quer seguir fazendo com as próprias mãos. Eu participo em uma comunidade, uma igreja, São Vicente de Paulo, que a gente usa durante o ano para dar presente para o dia das mães, dos pais, dia das crianças. Então, isso aqui vai ser interessante para presentear o povo, a comunidade de São Vicente de Paulo também. Legenda Adriana Zanotto